Fala galera, aqui o Thiago do descontopassagisaéreas.com.br No dia de hoje, no caso aí no dia 15 de fevereiro de 2022 eu vim aqui como sempre te trazer as melhores ofertas de passagens aéreas pra você aproveitar no dia de hoje. Hoje nós temos aí no caso um feirão da semana, Gol Azul Atan com preços excelentes, preços muito bons e de volta a partir de R$ 203. Vem comigo nesse vídeo, vou te explicar como isso tudo funciona e como é que você vai fazer pra pegar essa promoção de hoje. Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagisaéreas.com.br ainda se inscreva agora, chegou a hora porque todos os dias eu tô dando o meu melhor aqui pra te passar essas informações, claro, em tempo real, belezinha? Vamos lá pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no meu site pra eu ficar ligado, que é o descontopassagisaéreas.com.br site oficial, onde todos os dias eu coloco essas promoções pra você, beleza? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mega promoção, o mega feirão que tá tendo nesse momento e eu já separei pra vocês todas essas bagatelas, tá? É só você clicar no primeiro link, vai cair nessa tela onde eu já estou aqui preparadíssimo pra você. A gente tem até 35% de desconto. São vários trechos, tá? Então aqui tem todas as companhias aéreas, a gente tem saindo de Mossoró, Uberlândia, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Campinas, Maringá, Curitiba, Londrina, Vitória, Belém, Macapá, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo com preços muito bons, entre R$203 até R$285, basicamente é assim que tá funcionando essas passagens Gol Azul e Latam, tá bom? Além disso, nós temos as internacionais saindo para, né? Aqui é mais fácil a gente falar o destino. Santa Cruz, Santiago, Montevidéu, Buenos Aires, Miami aí com preços bons também, a partir de R$765, ok? Eu vou deixar o link, que é a coisa mais importante, eu acredito. Hoje a gente tá tendo uma grande dominância no caso da Azul nessa terça-feira, tá? Você pode ver aqui que a Azul e a Gol, elas lideram, se bem que a gente tem algumas da Latam aqui também, mas a maioria, com certeza, sempre, né, geralmente é da Azul. Então aqui você pode ver todas as passagens que estão sendo vendidas hoje, tá? O mais importante aqui é você visualizar pelas datas. Se você viaja em datas pré-estabelecidas, você vai pagar muito mais barato, é assim que funciona, tá bom? Então, pessoal, é isso, o dia de hoje é esse. Não esqueça também de entrar no site das companhias aéreas, isso é uma coisa muito importante que ninguém faz, tá? voiazul.com.br, voigol.com.br, latam.com, sites oficiais das companhias. E, claro, fica sempre ligado aqui no canal. Paga passagem barata quem fica atualizado para pegar promoções, tá bom? Então fica esperto que vai dar tudo certo para você, tá joia? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, não deixa de se inscrever, passar esse canal aqui para amigos, meu muito obrigado, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!